É agora, Carlinhos? É agora? Vamos hipnotizar as pessoas aqui na casa? Vamos. Bora? Tô pronto. Meu Deus. Bora, é agora! Cuidado. O que é o seu nome de sumir? Tô passada. O que é o seu nome de sumir? Gente, ele hipnotiza mesmo. O que é o seu nome de sumir? O que é o seu nome de sumir também? O que é o seu nome de sumir? Carlinhos do céu. O que é o seu nome de sumir? Carlinhos do céu. O que é?